Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Que saudade! Eu tava de vocês, vocês também que tão com muita saudade. Essa semana eu tinha prometido voltar com o canal, né? Voltar com os vídeos, porém, de que eu adoeci. Aqui tá um surto de gripe, gente, e eu tô desde domingo, na verdade, acho que no sábado eu já comecei a ficar doente. Comecei a coçar a garganta, a cabeça doer, e eu queria ter gravado um vlog essa semana, só que, gente, eu já acordo ruim. Aí eu vou trabalhar arrastada, então, eu falei assim, quando eu voltar, eu quero voltar com um pique total. Então, gente, eu tô até que tomando um chá de capim santo, porque cheguei do trabalho, gente, limpei toda a casa. Hoje, quarta-feira, é o dia que eu deixo pra limpar a casa. Tô, fiz uma organização, assim, de limpar a casa no sábado. No domingo eu dou uma adiantada nas coisas e na quarta. Então, hoje foi quarto, cheguei em casa, limpei a casa. Eu tô numa coreia doida, gente, eu quero até mostrar pra vocês os doces que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês, ela mostrar. E aí eu tô com a minha consciência pesada, porque quando eu falo uma coisa, eu cumpro. E aí eu tinha falado pra vocês, gente, que eu ia gravar essa semana, né, vídeo e não gravei. E vou mostrar pra vocês, porque daqui a pouco a Jo vai vir pegar os doces. A gente tá na correria da festividade, da festividade de... das crianças. Eu quero começar a gravar a decoração, até pra deixar aqui pelo canal tudo. Já temos a camiseta, já da festividade. Você sabe que sou líder de criança lá da minha igreja. E eu vou mostrar pra vocês os doces que a gente comprou pra montar as cestinhas, viu? Inclusive, se vocês quiserem ajudar, a gente tá gastando muito dinheiro. Me chamem no privado ou lá no... no Instagram, gente, que eu vou deixar o meu WhatsApp. Peraí, Emily. Olha quanto doce. Né, Emily? É, mostra assim, gente. A gente vai fazer 240 sacolinhas. Tem a sacolinha pra mostrar, Emily? Tem aqui. Não, não é essa. Essa daí é pra colocar. Aquela que a gente fez de modelo pra a Jo fazer. Gente, não vai ser o que eu vou fazer, porque como eu tô trabalhando, vai ser a outra líder, né? Que são duas líderes, eu e a Jo. Ó, a sacolinha vai ser assim, ó, gente. Vai ter a pipoquinha. Pirulito, negocinho assim, ó. E aí, ontem, a gente saiu do trabalho, a gente foi comprar esses doces aqui, gente. Deu, gente, 700 reais tudo. A gente comprou oito pacotes desses aqui de pipoquinha, ó. A gente comprou, acho que cinco desses que são... Tá tudo ali nas caixas, gente, ó. É que eu não vou abrir uma por uma aqui. Ei, menina, não bagunça não, que o irmão vai vir buscar. Que são doces de abóbora, ó. Esse daqui, acho que tava 25 reais o fardo, vou falar o valor pra vocês, ó. Dei 25 unidades, ó. Nossa, eu achei que tinha 40. Ah, oito. Depois eu vou ter que refazer a conta. E aí, gente, eu comprei essa jujuba. Eu vou falar o preço de cada coisa pra vocês, ó. Esse daqui, gente, o fardo, é... Eu pagamos, é 25 reais. Esse daqui, ele vem 25 unidades. É o grandinho, é a pipoquinha grandinha. Esse aqui é doce de abóbora, vem 50 unidades, ó. A gente pagou 17 reais a caixa. Esse daqui vem 30 unidades, que são jujubas, que a gente vai colocar nas sacolinhas. Vem 30 unidades, a gente pagou 15 reais. As balas, a gente comprou vários pacotes, gente, desse daqui. Tem vários ali nas caixas, eu vou mostrar pra vocês. Eu paguei 6,90. O pirulita, eu acho que tava... Você lembra aí no preço? Acho que 12, 14, por aí. É, o pirulita é um pouquinho mais caro, que a gente vai botar na sacolinha. E aí, gente, a sacolinha vai ficar desse jeito, tá? Pacotinho de pipoquinha. Balas, pirulitos, jujuba. E as crianças... Não, peraí, filha. Deixa eu arrumar. Aí tá aqui a sacolinha que vai ser montada. A gente vai colocar dentro dela. Eu não, a Jussiara, né, gente? Porque, ó, aqui tá as jujubas, ó, várias caixas, ó. Aí aqui tem mais pirulita, mais bala, ó. Nossas crianças da igreja amam. Vou colocar aqui, gente, que eu vou organizar aqui. O irmão vai vir pegar. Aí a outra menina que é a líder, são duas líderes, eu e outra. Ela vai fazer, porque, como eu tô trabalhando, tô meio que sem tempo. Igual eu cheguei pra limpar a casa. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Que linda a sacolinha, ó, gente. E aí, aqui tem mais coisas. Deixa eu mostrar aí. Ai, gente, tem acho que oito pacotes desses aqui, Pacinha. Depois até vou fazer a conta, que eu acho que... Agora que eu tô vendo que eu acho que eu ero achando que tinha 30. E eu acho que tem 25. É 25. É, peraí. Ó, daí tem tudo isso daqui. Aqui também, peraí, ó. Ó, aqui tem mais, ó, de... De... Que tem mais, é... Negocinho de abóbora. Doste abóbora... Vocês não acreditam que a gente foi numa festividade e tinha isso aqui. As crianças amaram. Todas amaram. E tem mais. Aqui embaixo tem mais bala. Essa caixa aqui embaixo tá cheia de bala e pirulito, ó. Aí embaixo. Então, essa daqui foi a compra que a gente fez, gente, de... Pra fazer o... O... A sacolinha da festividade das crianças, né? A Emily foi junto também ontem, né? E aí eu queria mostrar também que hoje a gente cheguei do trabalho e limpei a casa. Ó, tá tudo limpinho. Meu chá tá lá pra você tomar. E eu tô descalça, gripada, gente. O meu, todo céu. Agora já é de noite, ó. Tá tudo escuro, inclusive. Eu queria mostrar que eu acabei de estender a roupa. Opa. Agora a gente tem câmera aqui, gente, 24 horas, como eu tô trabalhando. Até pra acompanhar o cachorro quando ele fica sozinho, a gente falar com ele alguma coisa. Ó, acabei de estender a roupa. Gente, essa vai ser a camisa da festividade, ó. É um coração, tá escrito, eu tenho o pai que tá virado. Essa é a do Fábio, eu comprei uma pra ele. Ele não é cristão. Ele já tá usando a dele, viu, gente? Eu vou pegar a minha, até vou mostrar pra vocês, tá? Eita, aqui fora tá sempre torrando, ó. Sempre tem forró alguma coisa. Ó, tá vendo? Vou ficar falando pra não dar aula. E aí, nós vim pra dar casa. O Henrique foi na aula de música, meu marido tá trabalhando. A Emília falou pra você organizar, mas minha irmã vai vir pegar. O negócio, ó, a casa tá limpinha. Olha, eu preciso que ia gravar um vlog. Eu tô gravando. Eu vou mostrar pra vocês a camisa da festividade. Aqui, gente, também eu lavei o banheiro hoje. Depois do trabalho. Deixa eu pegar pra vocês a camisa, pra vocês verem. O tema da festividade vai ser Eu Tenho Um Pai. Então, eu sou o pai nosso celestial do céu. É de criança, viu, gente? Quem já participou de festa de criança, nossa, tem um trabalho todinho por trás. Ó, a camisa. Ela é verde. E tem esse slogan, Eu Tenho Um Pai. Vai ser dia 28. Mas, é, já estamos na preparação, né? E, gente, Emília, dá pra pra mim a camisa? Graças a Deus que as meninas, tem as regentes lá, tem as meninas que trabalham na festividade. Inclusive, quem acompanha o canal mais tempo, lembra do ano passado, né? Eu vou deitar porque eu tô bem ruim mesmo. Lembra dos outros anos também, né? É, que eu também fui preparada e tudo. Então, a gente tá nessa correria. E aí, tamo na correria da festividade. O trabalho, a gente tá bem puxado. O meu horário aumentou. Antes, eu entrava nove horas da manhã, né? E eu ia até as quatro. Agora, eu tô entrando sete horas da manhã. Indo até umas quatro e meia. Então, de manhã, eu não tenho mais tempo de gravar. Porque eu já levanto. Já uma, Emily, vai pra escola. E lá no trabalho, eu também não gravo. Mas, eu vou dar um jeito, sim, gente, de retornar. Não se preocupe. Foi, tipo assim, vamos dizer que eu tirei umas férias. O canal vai voltar com tudo. Em nome do Senhor Jesus. Quero voltar com tudo. Pode ser que não seja a mesma frequência. Inclusive, eu fiz compra semana passada. A Emily ficou mãe, grava, grava, grava. Foi em outro mercado. Assim, teve muita economia. Até depois eu me arrependi de não gravar. Mas, a gente vai voltar. Mas, é porque hoje, gente, eu cheguei. Limpei a casa, eu deitei. Seis horas. Vou mandar até um vídeo mais tarde pra vocês, tá bom? Mas, pra dizer sim, gente, vamos voltar. Eu espero, gente, que esses vídeos tenham muito acesso. Ah, eu tenho uma outra novidade. Eu fui convidada pra ser madrinha de um casamento. Então, no outro vídeo, vou começar os preparativos. Os noivos, que são a Sarah e o Rian, me deram a total liberdade de estar gravando tudo. Não tão liberdade como é eles que estão me incentivando de gravar. Então, eu vou mostrar tudo o convite. A gente vai ser padrinho, eu e o Fábio. Já tenho vestido, tudo. Data, tudo. Então, no outro vídeo, eu quero ver se eu faço detalhado sobre o casamento, tá bom? Olha! Então, é isso, né? Eu vou me despedir aqui, que eu já vou editar. Já vou mostrar esse vídeo agora. Essas horas da noite, tá bom? Tchau! Beijão! Beijão!